Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do curso de C Esse aqui a gente vai falar sobre argumentos da função intman Você já deve ter se deparado com essa função um pouquinho mais preenchida do que eu venho utilizando com vocês aqui Então a gente vai ver porque serve aqueles parâmetros dentro da função Mas se você é novo aqui no canal, considere inscrever Assista o vídeo até o final, se gostar deixe um like Se assim você gostar E se for possível compartilhe em suas redes sociais Ajude o canal a crescer, a engariar mais inscritos Afinal de contas não tem nenhuma propaganda no canal E a ideia é essa, é deixar aqui um resgate histórico para vocês Das principais linguagens de programação que a gente vem utilizando nos últimos tempos Ou que é bem utilizado pela indústria E deixar também um resgate de alguns joguinhos, que eu faço algumas lives jogando com vocês Brincando com cartola, brincando com o Xbox e por aí vai Tá ok? Então bora para o vídeo Bom pessoal, dentro aqui da nossa IDE A gente já pode observar algumas coisinhas que eu já coloquei para vocês Então vocês já se depararam aí no DOS E quando você digita, vamos lá, vamos abrir o DOS aqui Vamos abrir o DOS aqui Você já deve ter reparado que quando você faz um comando Por exemplo, o dir Barra B, por exemplo, ele vai listar todos os nomes, né Dos arquivos, cabeçalho do arquivo, né Que você tem ali dentro do seu computador Mas o que acontece ali, para isso acontecer Na verdade, o dir é o comando principal Mas o barra B é um complemento, né É um parâmetro que você passa Então por exemplo, tem o barra C também Que é um outro tipo de parâmetro Tem o... deixa eu ver Não sei se tem o barra L aqui O barra L também Então conforme o tipo de parâmetro que você passa, né Barra A, se não me engano, também, né Olha só, o barragem é um pouco mais completo, né Ele mostra todas as extensões dos arquivos aí para vocês também E os atributos, né Então isso é interessante a gente entender Que é possível fazer em C Tá, ok De que forma? Então, normalmente, o que a gente tem visto, né É aquela função mais simples que eu tenho tratado aqui com vocês Só o void main void, né Então, sem retorno de valor E sem nenhum argumento Mas é muito comum a gente ver Esse tipo de sintaxe Na maior parte dos fontes que a gente vê aí pela internet Ou que são criados aí por programas como deve ser mais mais e por aí vai Ele cria para você automaticamente uma assinatura Assim, ó Int 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 argc Char Ponteiro argv Para algum tipo de array É muito comum isso acontecer Dentro do Dentro dos nossos parâmetros ali Dentro das nossas informações Dos fontes que são disponibilizados aí na internet Tá, mas o que isso quer dizer? Então, ele pega o argc e o argv Ele conta quantos parâmetros tem lá Ah, são quatro parâmetros Beleza Então, eu vou pegar os quatro parâmetros Vou fazer uma continha com eles E vou listá-los depois Para serem utilizados de alguma forma Que é o que acontece lá com a função dir, por exemplo, barra b Então, o barra b Ele entra numa escolha lá E dentro dessa escolha, ele fala assim Ó, eu quero que você faça tal coisa Tá, então é exatamente isso aí Que ele está fazendo com a gente ali Aqui vai ser um programinha bem simples, tá Bem bobinho mesmo A gente só vai pegar o que for passando na linha de comando E vai imprimir ele Então, a gente tem aqui, ó O argc O argv E aqui a gente cria, então, um for Então, começando com o i de zero O i tem que ser menor que o argc Ou seja, que é a quantidade de parâmetros que tem ali dentro E mais mais O i mais mais aqui Ele vai sempre pular para o próximo item do meu vetorzinho de caracteres Então, vou imprimir Esse conteúdo que foi passado ali por parâmetro Na posição que ele estiver rodando ali dentro do for Tá ok? Então, vamos rodar ele aqui Bom, compilamos ele aqui embaixo Tá, não tem Não imprimiu nada Porque a gente não passou nada para ele Só que agora a gente pode fazer a impressão dele aqui Vou dar uma limpada aqui na tela Vou dar, né Vou dar uma limpadinha aqui na tela E vamos lá tentar executá-lo Então Ponto barra Vídeo Vinte e três Zero vinte e três E aí eu vou passar para ele C R I E S Parte do meu nome, né Vou passar parte do meu nome aqui para ele Vamos ver o que ele retorna para a gente, né Coloquei quatro letrinhas Vamos ver o que ele faz para a gente Beleza Ele imprime lá C R I E S Ótimo Beleza Valeu Vamos tentar de novo Agora eu vou colocar Quarenta e seis E agora eu vou colocar uma stringa Cristiano Opa Ele imprimiu quarenta e seis E imprimiu cristiano O que isso quer dizer para a gente, pessoal? Que a gente pode trabalhar com essas informações que a gente está passando ali No momento Ele só está compilando e executando Mas ele está conseguindo pegar toda a informação Todo o parâmetro que foi passado O quarenta e seis é o parâmetro um O cristiano é o parâmetro dois Então se eu quisesse fazer algum jogo com essas informações Lá dentro eu conseguiria numa boa Tá, então por exemplo Eu poderia ter aqui um vetorzinho Com os meses do ano E fazer a impressão aqui Conforme o parâmetro que está sendo passado ali Para a gente Então dá para ele retornar o mês do ano Referente ao número que foi passado, por exemplo Tá Então isso é uma forma de a gente utilizar Parâmetros externos Externos Para usar dentro do nosso programa Aí você deve estar se perguntando Quando é que a gente pode fazer isso Onde é que a gente pode aplicar isso aqui dentro de si Cara, é simples Às vezes você tem aqueles sistemas embarcados Que só geram uma saída de informação Beleza? Só que eles não tratam mais nada Então você não consegue mudar Você não consegue alterar aquele fonte Você não tem permissão para alterar aquele fonte É um sistema embarcado Está pronto Ele veio pronto daquele jeito para funcionar Ele coleta os dados aí da vida real E traz para dentro aqui Do mundo digital Já exportando os dados Então Essa função De utilizar esse tipo de argumentos É caso você queira tratar esses dados De uma outra forma Então você pode passar Esses dados pela linha de comando E fazer o tratamento deles Depois É lógico Vamos com calma Para isso existem os arquivos A gente já viu como que usa arquivo aqui Então é muito interessante você saber administrar O que e quando utilizar Se for poucos parâmetros para você colocar aqui dentro Aí beleza Aí vale a pena Se for muito Compensa mais Você jogar num arquivo E resgatar do arquivo E fazer toda a compilação Que você precise E depois utilizar lá No seu programa final Beleza? Era isso que eu tinha que passar para vocês hoje Muito obrigado aí Por ter assistido o vídeo Se gostou Deixa um like Me incentiva a gravar mais vídeos para vocês Agora em agosto Devo estar entrando em férias Então pode ser que eu grave mais vídeos para vocês por semana E vou começar a fazer alguns exercícios Eu vou pegar algum livrinho que eu tenho aqui de Pascal Por exemplo E pegar os exercícios que tem lá em Pascal E resolver em C com vocês O que vocês acham dessa ideia? Coloca aí nos comentários Se vocês querem ver vídeos de algoritmos Sendo resolvidos aqui com a linguagem em C Beleza? Então muito obrigado por ter assistido É novo? Considere se inscrever Deixa um like Compartilhe aí Na sua sala de aula No seu laboratório No seu cursinho E ajude o canal a crescer também Valeu Obrigado Até a próxima